É lógico, a gente pensa dessa forma, gostaríamos de sair daqui com a vitória, tínhamos o resultado na mão e, infelicidade, no último lance a gente falhou no posicionamento e acabou proporcionando o gol do Novo Horizontino. Mas, para quem queria sair daqui com um bom resultado, eu acho que a gente não pode falar que foi um mau resultado. Foi um jogo, eu acho que da minha visão, no primeiro tempo foi muito bem, até a saída do Vitinho, a gente perdeu um jogador importantíssimo e espero que não tenha sido nada de mais grave. E para você ver, já o segundo lance, o menino tomou uma falta daquela lá e nem a falta o cara deu. Mas, fazer o quê? Agora a gente respirar, voltar para Ribeirão com calma, corrigir os erros e a gente sabe que dentro de casa agora a gente tem que ganhar. Ô Veiga, uma pergunta que o torcedor, obviamente, que assistiu o jogo faz e nós também queremos fazer. É o Botafogo que recuou, é uma tática que você aplicou dentro da equipe, ou é o Novo Horizontino que empurrou o Botafogo para trás no segundo tempo porque praticamente o Botafogo teve uma única jogada de ataque, aquela bola que o Diogo Campos não alcançou e praticamente não conseguiu atacar? Eu acho que o Novo Horizontino tomou as ações da partida, ele arriscou porque ele acabou deixando no mano, os zagueiros indo para frente, todo mundo empurrando o time para cima do Botafogo. E a gente acabou tendo a obrigação de vir para dentro do nosso campo e buscar essa posse de bola para tentar matar o jogo. Mas a gente perdeu muita força. Os dois atacantes que nós tínhamos, o Francis e o Canela, a gente não tem mais. E essa era uma força importante para o Botafogo. E até o Serginho, até o Diogo se adaptar naquilo que a gente precisa vai levar um certo tempo. Eu perdi esses jogadores com 10 dias de competição para iniciar. Então agora a gente tem que ter um pouquinho de calma e adaptar esses meninos aí à responsabilidade que nós temos de jogar um pouquinho à frente. Marcelo, você perdeu o Vitinho ainda no primeiro tempo, isso atrapalhou um pouco? É demais, né? Um jogador que segura o time adversário à frente, um jogador que preocupa, um jogador que faz a criação toda do Botafogo. Você vê que o Danilo não tem essa característica, né? O Danilo é um jogador que vem de trás com essa bola, até faz uma beirada. Mas ali na articulação, chegar do jeito que o Vitinho chega, dificilmente a gente vai conseguir achar uma peça com essa importância. A gente tinha o Elton que também machucou. Então algumas dificuldades a gente teve durante essa preparação, mas espero que não tenha sido nada de mais grave e que a gente tenha a possibilidade de contar com ele o quanto antes. Marcelo, eu percebi durante ali o jogo que você cobrava muito a segunda bola, né? O Botafogo, a defesa fazia o seu papel e a segunda bola não saía com qualidade para armar o contra-ataque. Você cobrando isso do Tise, do próprio Danilo Bueno. O que que falta para o Botafogo conseguir sair? Eu sei que o Vitinho faz muita falta nesse momento, mas sem ter o Vitinho, o que que faltou para o Botafogo sair com um pouco mais de qualidade para aplicar o contra-ataque e talvez aí o golpe mortal? Eu acho que faltou isso, né? O Danilo ter essa força de poder ganhar essa segunda bola, o próprio Pituca, que ficou muito restrito à marcação. A gente ficou muito restrito à marcação. A gente se preocupou demais em marcar e esqueceu de jogar um pouquinho. A oportunidade que a gente teve, a única que a gente teve, a gente quase fez o segundo gol. Então eu acho que assim, faltou algum detalhe para a gente poder buscar aquilo que a gente queria, que era justamente essa segunda bola, de um encaixe, de essa saída de bola para a gente poder matar o jogo. Essa contusão do Vitinho aí que preocupa tudo e a todos, ele saiu com muitas dores, inclusive até o final do jogo ele continuava sentindo dores e obviamente que depois do exame mais preciso, a gente quer crer que não aconteça nada de mais grave com ele e com a perda do Elton Luiz, o Botafogo, você acha que ainda carece de um jogador articulador, um camisa 10 ali? A gente só tem o garoto que é da base, né? A gente não pode jogar essa responsabilidade toda para cima dele não. É evidente que se ele tiver a oportunidade dele e souber aproveitar, com certeza ele vai ser utilizado, mas a gente transferir toda essa responsabilidade para um garoto do Sub-20, eu acho que com a carga que é o Botafogo, eu acho que é ruim nesse momento. Então a gente tem que ter calma, paciência, saber que a gente precisa agora, é saber se ele vai ter essa possibilidade de estar conosco o quanto antes ou se não, se não a gente vai ter que ir atrás de um outro jogador. Para fechar com você, Marcelo Veiga, você antes da partida dizia dessa perda do Canella e do Francis, agora após a partida novamente você enfatiza isso. Ainda tem um resquício de esperança que o Botafogo consiga reverter no caso pelo menos do Canella? Eu esperava que isso acontecesse, mas é uma decisão da diretoria, a gente não pode tomar decisão pela diretoria. É como eu disse, eu, o Canella somos profissionais que dependemos disso aqui. A direção tem outras responsabilidades, tem uma entidade por trás, eu acho que isso a gente tem que respeitar. Agora, que seria bom tê-lo conosco, porque é um jogador que a gente já conhece, é um jogador que a gente sabe que tem essa facilidade de poder ajudar os seus companheiros dentro de campo, com certeza eu gostaria muito, mas a gente vai acatar a decisão da direção e espero que se isso acontecer eu vou ficar muito contente. E esse carnaval agora, o Botafogo tem aí sete dias até o próximo jogo, qual que será a programação da equipe? Trabalho, a gente retorna os trabalhos amanhã, trabalha no sábado, libera apenas no domingo, na segunda-feira também já retoma as atividades, na segunda, terça, quarta, para a concentração e jogar na quinta-feira em casa.